Quem tá atrasada pra fazer o vídeo da Vedatona? Eu! Oi galera, tudo bom? Aqui é a Andressa do canal Bauliterário E esse vídeo vai ser bem rapidinho Porque tá bem atrasado Tá tipo uns 2, 3 dias atrasado Pra eu fazer a minha tibiar da Vedatona Que é uma maratona literária Organizada pelo Vitor do Geek Freak Pela Tereza, do Tereza Reads Pelo Paulo do Livraria em Casa E pela Mai do All About The Books Que eles estão fazendo o VEDA Vai do dia 23 ao dia 30 Vai ser uma semana, que é a semana final De quem tá fazendo o VEDA Eu não estou, mas eu vou participar de Enxerida assim mesmo Colocaram alguns desafios Alguns eu vou fazer, outros não E logo no dia 23, meia noite Do dia 22 pro dia 23 Eu já acabei um livro lá Quase uma hora da manhã Que foi Impecáveis, da Sarah Shepard Da série Pre-Livital Liars Eu tava na metade desse livro Quando começou E... Resolvi continuar e acabei Esse daqui Vai entrar no desafio da Tereza Que é de continuar alguma série O que eu estou lendo no momento Também vai entrar pro da Tereza Basicamente Porque também é do Pretty Little Liars É o Perfeitas Essa capa rosa maravilhosa Já estou no meio dele Assim que eu terminar Eu vou ler o último da série Que é Inacreditáveis Essa série é bem rapidinha de ler Ela é bem... Adolescente assim Então flui muito bem E pra completar o desafio do Vitor Do Geek Freak Que é ler um gênero que você não leu muito E o desafio do Paulo Que é ler um autor que você nunca leu Eu vou colocar um livro só Que é o Jurassic Park Do Michael Crichton Eu estou doida pra ler Eu quase não li ficção científica Na verdade esse ano Eu não li nenhuma ficção científica E eu estou bem empolgada Pra ler esse livro Ele é um pouquinho gordinho Mas se eu ler pelo menos na metade Já está muito bom Pro desafio da Mai Eu não vou colocar Que era ler um autor preferido Ou um livro preferido Eu não tenho autor preferido Livro preferido Nossa Senhora Como é preferido da vida Eu não tenho essas coisas assim de preferido Nossa Mas se eu fosse escolher um Eu escolheria JK E o único livro não lido da JK Que eu tenho É Morte Súbita E eu não estou afim De colocá-lo numa maratona Porque ele é meio lento De leitura Então esses livros Da Vedatona Um já está terminado Então faltam três E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês também estão participando Deixa aqui embaixo Pra mim a sua TBR Pra eu saber que livro você está lendo Se gostou desse vídeo Dá um joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Passam nas minhas redes sociais Estão sempre aqui embaixo E é isso Tchau 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 Tchau